Temos que pensar que nós somos artistas. E é como Picasso disse. Bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Era deles que queríamos roubar. Xerox. Eles estavam secretamente desenvolvendo coisas interessantes como o mouse e a tela gráfica em vez de fileiras de caracteres. Mas quando os engenheiros da Califórnia apresentaram os projetos em Nova York para o alto escalão da Xerox, eles não entenderam nada do que viram. Nem mesmo deram importância para o mouse. Para eles era como um rato morto na mesa do conselho. Um mouse. Vocês querem que a Xerox considere algo chamado mouse. Centro de Pesquisas Xerox. Malo ao uso. Vejam só, nisto é que Steve era genial. Ele conseguiu persuadir o pessoal da Xerox a nos mostrar toda aquela coisa incrível que os caras da Califórnia tinham desenvolvido. Eu lhes digo, isto fez o seu pessoal ficar absolutamente doido. Que absurdo. Vamos lá. Eu me senti como um mongol numa horda que chegava para saquear e roubar um bando de aldeões indefesos. Não e não. Isso é doentio. Nós vamos entregar tudo a ele? Nós criamos o mouse e todo o resto. E agora? Aqueles idiotas querem que mostremos tudo para o Steve Jobs. Eu não vou fazer isso. Oi. Sou Steve Jobs. Eu gostaria que vocês nos informassem alguns detalhes sobre essa interface gráfica. Isso não vai doer. Você sabe que vai sim. O que querem saber? Era muito legal. Certo? Clique. E está aí. Clique. E vai para outra parte. Esse negócio de interface gráfica parecia um milagre. E nós conseguimos. Steve conseguiu. Da Xerox que nos passou tudo como se fosse nada. Como gente rica dando velharias para o exército da salvação. Só que aquelas velharias tornaram-se de repente em Rambam. Cerca de 100 bilhões de dólares à frente de todos os demais. A Apple estava fazendo dinheiro como nunca. Foi grande. E é claro, eu quase acabei perdendo meu juízo. Eu quero dizer, foi tudo diversão em jogos. Eu comecei a comprar brinquedinhos realmente caros. Aqui estou eu com meu próprio avião. Só que, bom, talvez eu não fosse tão bom piloto quanto eu pensava que fosse. Uma coisa é uma pane no computador. Mas aviões? Nem queiram saber. Ei, Steve. Você chegou agora? Não, eu estava lá fora falando com os médicos. Você não se lembra que a gente conversou há 10 minutos atrás? É mesmo? É. Ei, dê pau no meu disco rígido. Um cara da informática com problemas de memória. É muito estranho. Tem coisas em nossas vidas que estão aí e não ligamos, sabe? É muito louco. Tem coisas em nosso ruindo. Obrigado.